Música Raspar o joelho no chão é um dos maiores desejos de quem anda de moto Mas para realizá-lo é preciso saber que tudo depende do pneu que você está usando O que determina a inclinação da motocicleta é a curvatura do pneu Um pneu esportivo de rua mal chega a 50 graus de inclinação Isso porque sua carcaça tem um ângulo menos acentuado Deixando as reações da moto mais suaves Já o pneu de pista tem sua construção muito mais triangular Quanto mais bicudo maior a velocidade de inclinação Em consequência a agilidade da motocicleta E é nítido o quanto ela deita mais nas curvas Música E tem que aprender a técnica também Que é chamada de pêndulo Para fazer bem o pêndulo A primeira coisa é tirar a carga do guidão Não é no guidão que a gente vai puxar a motocicleta Assim ela ficar com a direção solta e mais ágil A gente vai direcionar o nosso corpo para onde você quer que a moto te siga Você escorrega um pouco do banco Direciona e o fato de eu colocar a minha postura correta Eu estou pisando na pedaleira e forçando a perna do lado de fora só para me sustentar Fazendo com que a motocicleta faça da maneira mais suave, mais natural possível a curva Só lembra de puxar o pé para trás na pedaleira para ele não limitar a inclinação E é dessa maneira que um piloto de moto velocidade faz para raspar o joelho no chão Ele sai da moto, inclina, está dando peso aqui e abre a perna para encostar E sentir, medir também a inclinação da motocicleta Mas isso só se faz na pista Joelho no chão e olho na pista Pilote com segurança e curta a liberdade E se ficou alguma dúvida, use o espaço de comentários para falar com o Leandro Para fazer bem um pêndulo Oh Clebão, no meio da sonora Pode ir O que determina a velocidade Não, velocidade não Vamos lá, 3, 2, 1 Porque a carcaça tem angulação mais amena, não Ok, não elogia Não elogia Já o pneu de pistas Vamos lá O que entra A pretty auf reina Sousa A A A A** A 뭐l captivity